Só que hoje, não sei se a gente já pode entrar nessa parte, por exemplo, o Caio não precisava estar preso, não deveria estar preso. A prisão dele é totalmente... Não faz sentido, Caio, a fundamentação do juiz é que, se o Caio solto vai atrapalhar a instrução processual. O Caio, ele poderia ameaçar a testemunha... Foi essa a alegação do juiz. É, que ele poderia ameaçar a testemunha ou alguma das supostas vítimas. Mas eu falo supostas porque ninguém, nenhum dos casos teve a sua sentença proferida e definitivamente... E também a gente não está aqui julgando. Exatamente, não sei se o Caio realmente é culpado e nem não sei se as meninas não são vítimas mesmo. Então aqui é suposta vítima. Que fique claro isso, né? Não estou me posicionando nem estou... Aliás, a gente até ia abrir, né, Thaís, para, de repente, alguma pessoa, acho que estiver ligada diretamente ao processo, não uma pessoa aleatória. Se quiser, de repente, ter uma palavra com a gente aí, pode mandar aí. A gente tem vários canais de comunicações, né? Responderei com o maior prazer. Até aqui no podcast, se quiser vir também, a gente pode...